E hoje iremos reagir a um som de... Brownie. Brownie de... Dragon Ball Z. Quem que é o cantor? O Cabe. O Cabe, mano. Então, mano, sem muitas delongas, bora lá. Bora lá. Aqui quem fala é a dama. E aqui quem fala é o Cabe. Bora então, galera, pra mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ative o sininho e deixe os comentários. Isso aí, mano. Mano, comenta aí qualquer coisa. Taca aí batata frita. É isso. Sei lá, tô com fome. Então, mano, deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando do react, da gente. Se somos loucos, não somos. E vem interagir com a gente. Fechou? Segue a gente lá na Rochinho e na Trubo também. O link tá aqui na descrição. E também nas redes sociais, que é o Insta e também tem o grupo do WhatsApp, mano. E fazer parte de você também, fechou? Tá esperando aqui. Olha lá. Tá esperando aqui, hein? Mando, se você não escutou, se você escutou. Que ainda não fez, não seguiu, mano. Tá perdendo tempo. Então, sem muita delongas, galera. Bora lá pro som e depois a gente troca uma ideia durante o som ou após ele. Fechou? Então, bora lá. Aí é. Bora, hein? O KB. 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 Saiba, aquilo não foi uma luta, foi uma humilhação É só questão de depor, pro monstro sair da caula Saiba que dominar, não posso fugir de um monstro A aura esverdeira, carrego em mim o que te derrubou Veja todo o clima, muda, vai mediar e me engordida, libera A vida nunca virou, o poder é teu grande senso, pensa aí a ti Prolly, meu meu Brolly Prolly 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 Sábado Tom bravo, velho Nossa, o Caben Curti pra caramba, contou um pouco da história do Brolly Claro que ele deu aquela crementada como se o Brolly fosse do mal e tudo mais Mas ele não é do mal pra você que não assistiu É que ele, tipo, foi meio que abandonado, né Não, a história do Brolly é bem complexa, eu resumo pra você Nasceu mais forte que o príncipe do planeta dele E o príncipe ou o rei sempre tem que ser o mais forte de todos Lógico E aí os reis não aceitaram, jogaram ele lá pra outro planeta pra morrer E no fim, ele é tão foda, mas tão foda que ele continuou vivo até Bebezinho no outro planeta Entendeu? E aí, conforme o tempo Conforme o tempo Ele foi crescendo e foi ficando mais forte Entendeu? E aí, mano Ele quer derrotar o mundo inteiro o planeta e a galera Não, na verdade não Na verdade ele tava quietinho lá no planetinha dele Aí chegou o Frieza Porque destruiu o meu planeta Aí o Frieza foi lá, pegou ele e levou pro planeta Terra pra debater com quem? Com o Vegeta e com o Goku Entendeu? E no fim A história vai longa, gente E no fim, ele bateu no Vegeta, bateu no Goku e bateu no Frieza Entendeu? O cara é foda O Brolly é o Kaga Galera, eu adorei demais Ficou muito legal O Kaga ficou muito chão Fica, velho Turti demais E aí, se vocês estão gostando do nosso react, galera Não se esquece, mano Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa aquele like maroto Segue a gente nas redes sociais Segue a gente na roxinha Segue a gente também lá na Kiko Fechou? E vem fazer parte também do grupo do WhatsApp Tá tudo aqui na descrição Não perca a atenção E aí, galera, não esquece E pra quem chegou até aqui Deixa aquele like Se inscreve no canal Não, já falei Ative o sininho Porque eu não falei Mas eu tenho que falar de novo Pra galera não esquecer E deixa os comentários aqui, galera Se vocês querem Se vocês querem algum outro tipo de som Um som que vocês curtem Vocês têm um canal aí Não sei se há alguém aí Que a gente não conhece Pra gente estar conhecendo coisas boas Isso aí, mano E agora, pra quem te contou aqui Aquele forte abraço Deus do céu E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau